Boa noite, meus queridos servidores. Olha o que que eu estou mergulçando um bocambola de chocolate, acabou de chegar aí, então não pode esperar para que tenha um bocambola, hummm, olha só, que delícia, vem aqui na humilde residência da Sussu, extremitada. Então, meus amores, vem aqui na humilde residência da Sussu, comer esse rocambole. Olha que delícia, hummm, está uma delícia. Vem aqui na humilde residência da Sussu, aqui em Corumbá, Mato Grosso do Sul, degustar aqui esse rocambole de chocolate. Tamo junto, hein? Beijo no coração de vocês e gratidão para você estar ajudando a turminha a crescer na plataforma. Só agradecemos, tá bom? Fiquem com Deus.